Tertulha Boa tarde aí para todos e todas, hoje é dia 9 de dezembro de 2012, domingo, o verguente de número 2.508 tem 9 páginas, 52 logias e 13 máximas. O tema é proexopatia, a especialidade é proexopatologia. Quem religiu o verbete é o nosso veterano professor Laíno Loche, que está aí assessorado por uma psiquiatra. É bom a gente lembrar, né? Muito importante isso. Definição. A proexopatia é a disfunção consciencial de base holossomática, caracterizada por alterações cognitivas, afetivas, energéticas e comportamentais associadas, direta ou indiretamente, a conteúdos ideativos referentes à programação existencial, com prejuízos claros à obtenção do complexo. A influência da saúde sobre a proexopatia é observada através do fenômeno do desviacionismo. O fato das parapatologias poderem ser ao mesmo tempo causas e consequências da ectopia da proexopatia. A ausência do porquê ou para quê viver promotor da autoregressão, da autogressão e da maneira agressão e da maneira aguda do suicídio. As modalidades socioemocionais, fuga, dependência, luta e união diante de situações problemas. A reação do escapismo. A fuga de si mesmo para evitar pensar na própria vida. Eu li apenas algumas linhas, tem muito mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora, a submissão ao holopensene para a transféria. O hétero assédio como fator desviante da proex. A assistência de destino promovida por paraproexológicos. Ou para proexólogos. A prevenção intermissiva. O tactismo intermissivo. A proexopatia manifestada já na intermissão pela rejeição proexológica inicial. O trauma ectópico transposto de vida progresso. O psicótico pós-dessomático. A paraproexopatia. Agora, na argumentologia, existe aí o tópico aí da taxologia. São 52 exemplos, direto ou indiretamente, relacionados a proex, de patologias com maior ou menor gravidade. Vale a pena ver. São 52 super selecionados. Agora, na remissologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, destacamos 5. Atitude antiproex, autodesempenho proexológico, automanobra dilatória, proexograma e retroego antiproexológico. Frase enfática. Tanto a prevenção quanto a remissão da proexopatia passam inevitavelmente pelo alinhamento da própria personalidade com o código pessoal de cosmoética e com as prioridades evolutivas. Você já diagnosticou a manifestação de eventual proexopatia? Já aplicações preventivas para evitar determinada proexopatia? A pinacografia específica tem uma fonte. A filmografia tem uma fonte. E a bibliografia específica tem 12 fontes. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Incomplexo, deslocamento, alinhamento, escapismo e hedonismo. Perdularismo, acomodação, autogestão, omissão e dispersão. Desorientação, inadaptação, responsabilidade, proexopensanidade e proexocídio. Proexofobia, proexoterapia, proexoproflexia, proexopatologia e desviaciologia. Agora, o verbete hoje, no dicionário é laterologia, o argumento é paraconscienciológico. São só duas páginas, mas de um assunto que não é muito tratado. É o processo da laterologia. Agora, questionamento. Pode-se disponibilizar energia consciencial para conciertos necessitadas com apoio dos amparadores, sem ter o compromisso da Tenebs? Pode. As pessoas vivem fazendo isso através de milênios. Agora, o ideal é fazer, tecnicamente, a Tenebs já foi feita de propósito para isso, com o amparador. Isso é que é o ideal. Veja o manual da Tenebs. É para isso que foi escrito. Alver Betófio, professor Loge. Como surgiu o tema desse verbete para você? Você quer que eu leia o resto? Não precisa das outras perguntas, não. Ali que eu estou falando as minhas. Não precisa. Bom, eu venho estudando o tema da proexis e proexologia já há 19 anos. Então, esse é um dos temas, em função até de vários atendimentos que a gente faz através de cursos e através do serviço de apoio existencial, de patologias que acabam impactando a execução ou a consecução da proexis. Então, é uma temática natural dentro dos estudos que a gente vem fazendo. Na fatologia, página 16, primeira e segunda linha. Qual a influência da saúde sobre a proexis observada através do fenômeno do desviacionismo? A influência da saúde sobre a proexis observada através do fenômeno do desviacionismo. A gente vê o seguinte. Na relação proexis e saúde, nós temos os dois sentidos. O sentido em que a saúde vai influir no desempenho da proexis e o desempenho da proexis vai influir no nível de saúde. Como que a gente vê isso? Em relação à saúde, a pessoa que começa a desviar da execução do correto da sua programação existencial, uma série de problemas podem surgir. Exemplo, melancolia intrafísica. Então, a pessoa entra numa condição de melim e isso já é uma alteração do seu nível de saúde devido a esse desvio da proexis, a ectopia da proexis. Pode isso se estender para uma condição patológica maior, inclusive, depois que a pessoa dessoma, na condição de melexis, que é a melancolia extrafísica. Então, tem esse sentido. E o contrário também acontece. Quer dizer, se a pessoa estiver executando a sua programação existencial, muitos dos problemas de saúde podem ser eliminados. Uma vez que a pessoa passa a ter mais amparo de função, uma energia mais positiva, então a sua saúde tende a melhorar. O máximo que a gente pode falar em relação a essa influência positiva da proexis na saúde da pessoa, é quando entra na condição de ampliação do tempo de vida, uma morex. Então, você vê que pode até melhorar a saúde nesse nível. Ainda na fatologia, página 17, quinta linha. Poderia nos falar da saída paliativa do filho tampão e do quadro o grito? Perfeito. A condição que muitas vezes a pessoa, quando ela está fora da sua programação existencial, ela acaba entrando numa condição de vazio existencial. O tema vazio existencial está até na argumentologia, um dos 52 tipos de proexopatias. Já vem sendo estudado desde a antiguidade. Tanto a filosofia, várias linhas filosóficas, quanto até mesmo as religiões, trataram desse tema que é do vazio existencial. Diante dessa... O vazio, rapidamente, ele é caracterizado pela falta de perspectiva, de um sentido para a vida. A pessoa entra numa condição de tédio, nada lhe agrada, quer dizer, uma desmotivação e uma falta de propósito na vida de uma forma geral. Diante de uma situação dessa, existem, conforme o temperamento da pessoa, nível de consciencialidade, formas diferentes de reagir, para que a pessoa saia dessa condição. E muitos acabam achando, ou se iludindo, que arrumando um filho ou uma filha, vai conseguir preencher esse vazio. Por isso que a gente fala de o filho tampão. Ele vem tampar, pelo menos de maneira metafórica, né? Vem tampar esse buraco, esse vazio existencial, que na prática, o que a gente vai observar é que não tampa coisa nenhuma. Pode resolver por algum tempo, mas depois esse vazio, ele retorna até com muito mais força. Em relação ao quadro Grito, de Eduardo Nunt, é uma obra clássica, mas também baratrosférica, que até esse ano, recentemente, foi vendido por 116 milhões de dólares, que é um absurdo. E é uma imagem muito conhecida, uma imagem distorcida de uma pessoa, seria mais ou menos um manóide, né? Com as mãos perto do rosto e dando um grito na margem de um rio. E essa obra, ela foi muito utilizada até pelo existencialismo, né? Como referência em relação à crise existencial, questões existenciais. Então, foi uma imagem que ficou muito associada a isso, às condições de questionamento sobre a vida, sobre a existência, e a angústia em função desses conflitos existenciais. Então, o grito, ele é uma referência, nesse sentido, da patologia referente a temas existenciais. Mas, e nas 14 e 15 linhas, por que ocorre a autofagia proexológica, quando ocorre a competição entre os co-proexistas? Cada proex não é individualíssima? É, a proex, ela é individualíssima, mas existe a condição da max proex grupal, onde você está atuando em conjunto com outras pessoas, outros proexistas. O que acontece aqui, o que a gente quer ressaltar da autofagia, é quando justamente esses proexistas, eles acabam um puxando o recurso do outro, sem considerar o atendimento melhor para todo mundo. Então, por exemplo, na hora que nós temos aqui uma Cognópolis, nós temos as ICs, nós temos que trabalhar com muita atenção em relação a isso, para que não se caia numa condição de competitividade. Porque aí a competitividade, por exemplo, entre instituições conscienciocêntricas, isso vai contra justamente a max proex. Então, uma das 14 leis racionais da proex é justamente a intercooperatividade. Então, nenhuma proex, para ser concluída, precisa que outra não seja concluída. Ou seja, toda proex, ela coopera com a realização de outras proex. Então, essa condição de autofagia, só para ilustrar, para clarear isso, quando um coordenador ou um membro de uma IC começa a querer puxar um voluntário de uma outra IC, sem respeitar, por exemplo, hierarquia, as condições. Então, faz um convite direto, tirando um voluntário da outra IC. Isso é um exemplo de autofagia. Ou quando não há um discernimento, um respeito, por exemplo, para a questão de organizar a agenda de atividades, de eventos, e colocando-se uma competição direta. Isso também seria um exemplo de autofagia. O professor, na holochacrologia, página 22, poderia detalhar mais a frase a laterologia assistencial escancar a evolução geral. O problema todo é o seguinte, quando a pessoa começa a fazer assistência e ampliar o seu universo de assistência, ela, então, amplia toda a sua clientela, o seu grupo evolutivo. Ela começa a movimentar mais o processo. Então, a pessoa, o assistente, começa a ter uma noção mais ampla e profunda da sua realidade evolutiva. O que é evolução? E ele vai caminhar para aquilo que nós chamamos de inteligência evolutiva, que é a mais avançada e evoluída que tem. E na autolucidologia, página 23, se as ECs do seu holopensene pessoal são reconfortáveis, todo deserto e até a baratosfera serão agradáveis, ou pelo menos toleráveis para você. O objetivo, então, é tornar nosso holopensene pessoal um oásis de ECs homeostáticas, sim. E outra coisa, a hora que você tiver contato com o processo de uma comunex mais elevada, e você tiver alguma lembrança, retrocognição disso, isso vai ficar ainda mais autêntico, mais incisivo, e você vai dar mais valor para sustentar a qualificação elevada do holopensene e da atmosfera da sua vida, onde quer que você esteja. Professor, uma mocinha, vizinha de porta, com cerca de 15 anos, tentou suicídio. Segundo a mãe, ela tem assim de Asperger, cogita também possessão. Consta que ela foi abusada por seu irmão, não tem maiores informações quanto ao fato. Coloquei-me à disposição para fazer arco voltaico. Faço tenefes desde janeiro deste ano, iniciante. E não tenho tanta experiência assim para bancar uma questão de possessão. Mas, sempre que se apresentou para mim, resolvi bancar. Pouso que não poderia me omitir. Poderia me dar alguma orientação? O problema é o seguinte, tenha muita dedicação, pensamento firme, e tenha confiança junto do amparador, o que você vai fazer com ela? Agora, junto com isso, eu indicaria que você levasse essa moça para um psicólogo, principalmente da cognitiva comportamental, de preferência uma mulher, por exemplo, que possa tirar da cabeça dela todos os processos de angústia e o problema, às vezes, até de revolta, ressentimento que ela tenha, a respeito do processo do abuso do irmão. Isso aí é importante. A psicologia hoje já tem recursos muito bons para melhorar essa condição. Mas é preciso fazer uma série de sessões com a moça, conversar com ela com calma, para dar as indicações necessárias. Gente, nós temos aqui, eu estou aqui com o gabarito da sétima prova geral da concessologia, que foi realizada aí de manhã. Teve 123 pessoas daqui. Agora, de fora, é uma série de locais. E o total, então, de pessoas que participaram da prova foram 312 pessoas. Naquela de gente foi o maior que já foi feito até agora, essa foi a maior. Contando com essa turma de fora, é lógico. A daqui, não, não foi das maiores, o povo daqui. Mas a de fora foi. Então, são 312 pessoas. Agora, responderam a prova, gente, da Aracê, de Brasília, de Campo Grande, de Curitiba, de Fortaleza, de Manaus, de Porto Alegre, de Porto Velho, de Recife, do Rio de Janeiro, de Salvador e de São Paulo. De modo que nós temos que ver aí agora, quem é que não fez para a gente dar uma vaia para a pessoa? Principalmente para aqueles que nunca fizeram a prova até hoje. Então, eu peço àqueles que nunca fizeram, para se preparar para dezembro do ano que vem, para fazer, pelo menos para não ficar feita a pessoa. Está certo? Agora, outra coisa. Eu estou aqui com um livro que ainda não foi publicado. Isso aqui é apenas uma saída, alguns exemplares que foram feitos, que é da Tamara, a Tamara Cardoso André. Usos do livro didático de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental em Forza do Iguaçu, um estudo etnográfico. A obra é impressionante em matéria do processo de educação. A Tamara é muito dedicada ao problema. Essa tese foi apresentada ao programa de pós-graduação de educação da Universidade Federal do Paraná para a obtenção do título de doutor em educação. E foi aprovada com muito ênfase em Curitiba no ano passado. Agora, então, é muito importante àqueles que estudam. Eu falei com ela que isso aqui precisa virar um livro. Ela, então, vai estudar o processo para ver. Para vocês terem uma ideia, são quase 350 páginas, bem denso, letra pequena aqui no caso. É um senhor livro em matéria do estudo do livro didático no processo da educação no Brasil. É uma coisa que não é muito estudada nesse livro do jeito que ela fez aqui. Esse livro precisa ser publicado mesmo para valer, para a gente ver como é que é. Muito bom livro. Se alguém quiser ver, eu passo aqui para a pessoa ver. Agora, o professor Arlindo, eu entrego o professor Loss para o senhor. Loss, na patologia, a segunda linha depois segue, o fato das parapatologias poderem ser ao mesmo tempo causas e consequências da ectopia da Proex. A questão é que algumas patologias, elas levam, em primeiro lugar, o desvio de Proex. Nós podemos ver aí na argumentologia, dentre esses 52 tipos de proexopatias, várias delas já são justamente o desvio de Proex. Inclusive, o desviacionismo é uma delas. Ao mesmo tempo, quando a pessoa, ela desvia, ela entra numa ectopia, ela também vai gerar determinadas patologias. Então, você tem esses dois pontos. Eu já citei aqui ainda há pouco, numa outra pergunta que é próxima a isso daqui que você está fazendo. Foi uma anterior. Que é justamente, um exemplo que seria melingo. Quer dizer, quando a pessoa, ela desvia na Proex, uma das consequências é a melancolia intrafísica. Então, isso já seria consequência. Mas, outras patologias, na hora que a pessoa apresenta, aquilo vai levar ao desvio de Proex. Exemplo. Proexofobia. Que é uma delas aqui. A Proexofobia. A pessoa tem um medo em relação ao conteúdo da própria Proex. Ora, uma pessoa com Proexofobia, isso vai levar ao desvio de Proex, inevitavelmente. Certo? Correto. Então, tanto determinadas patologias desviam a pessoa da Proex, quanto o desvio da Proex vai gerar uma série de patologias. E na teoriologia... Aqui, o que eu gostaria de saber, essas duas aqui. A teoria neodinâmica da personalidade e depois a teoria da inteligência existencial. Tá. Ali é a teoria noodinâmica da personalidade. Essa teoria, ela foi proposta pelo Vitor Franca, médico psiquiátrico de Viena. Ele é bastante conhecido no sentido da experiência que ele passou. Ele era judeu, foi preso no campo de concentração. E essa experiência bastante traumática, né? Ele conseguiu transformar isso produtivamente no que se chamou da logoterapia. Ele é o propositor da logoterapia, que é uma linha terapêutica dentro da psicologia, cujo objetivo é ajudar a pessoa a encontrar o sentido da vida. Então, a gente pode falar que dentro da ciência convencional, o Vitor Franca foi o pesquisador que mais se aproximou do conceito de Proex. Ele só não colocou a questão da multidimensionalidade, mas chegou próximo. Tanto é que essa teoria noodinâmica da personalidade, ele coloca o seguinte, que o homem, o ser humano, ele seria composto por três grandes componentes. O corporal, físico, o anímico, que seria o psíquico, e ele coloca um terceiro, que seria o espiritual, que é justamente o nous. Então, ele considera esse aspecto do espiritual, que é o que já se aproxima um pouco da nossa visão da consciência, além do corpo físico. Então, a noodinâmica seria justamente o de nous, que seria o espírito. Ok? Ok. Ele também, o Vitor Franca, depois eu volto aqui para a teoria da inteligência existencial. O Vitor Franca, se você pegar aqui na listagem da argumentologia, deixa eu ver aqui, olha, é o número 34, página 6. O item 34, a neurose noogênica, também ele propôs isso. A neurose noogênica é baseada justamente nessa teoria noodinâmica. Então, a neurose noogênica é afecção psíquica de base espiritual, nomeada pelo psiquiatra vienense Victor Franca, decorrente de problemas de ordem existencial, notadamente a incapacidade de encontrar sentido para a vida, mantendo-se a referência da realidade, contudo com perturbações sensoriais, afetivas, motoras e ou vegetativas. Então, também ele aborda essa condição. E em relação à teoria da inteligência existencial, é bastante conhecido o Howard Gardner, a sua teoria das inteligências múltiplas. E ele também aborda essa condição da inteligência existencial, que seria a pessoa que teria uma aptidão, uma capacidade maior para lidar com as situações da vida, da existência, com as questões existenciais. E isso tem uma relação direta com os nossos estudos da Conscienciologia, mais especificamente da ProEx, quer dizer, uma pessoa que ela se adapta melhor à condição da vida. Inclusive, aí a gente pode considerar o propósito de vida, quer dizer, não é uma pessoa que está com um vazio existencial, por exemplo. Um outro exemplo, até que está aqui também na listagem da argumentologia, a questão do intermissivista inadaptado. Esse também está com uma pouca inteligência existencial. E é um conceito que se aproxima, não é o mesmo, mas se aproxima do conceito proposto pelo Waldo, da inteligência evolutiva. Então, isso é um dos itens estudados pelo Howard Gardner também. Tá ok, obrigado. Lógico. Na página 18, na Paradoxologia, você fala na segunda linha, no final, o paradoxo da doença como fator de proteção proexológica. como isso acontece, quando isso pode acontecer e se você tem alguns exemplos assim. É, isso aí é bem interessante esse paradoxo aí. A condição é que, às vezes, a gente não pode ter uma visão simplista, achar que é uma situação, aparentemente ela é negativa, que não vai se tirar nenhum proveito, ou que pode ser favorável para a pessoa. Às vezes, uma doença, ela vai segurar o temperamento de determinada personalidade, de determinada pessoa, que se ela não tivesse aquela doença, ela poderia cometer excessos. Vamos dizer, para ilustrar isso, uma pessoa que ela tem que constantemente cuidar do corpo. Vamos dizer, a condição, por exemplo, do diabético. Exige um cuidado do corpo contínuo. Às vezes, aquilo vai segurar a pessoa, ou é necessário para que a pessoa não faça nenhuma bobagem, ou não cuide, ou seja, aleviando com o próprio corpo. Às vezes, isso é até decorrência do passado. Vamos pegar uma condição, até a gente pode ilustrar com o próprio professor Waldo. Até que ponto a hipertensão dele, que ele sempre falou, teve até o infarto com 28 anos. Isso não segurou, devido, não sei, Waldo, aí a questão do seu temperamento mesmo, de fazer, de atuar. Sempre ajuda. E aquilo segurou um pouco. Então, se você olhar assim, de maneira superficial, a doença a gente sempre vai ver como algo negativo. Mas, às vezes, para aquela pessoa, aquilo contribuiu. Então, é um paradoxo. Porque é a doença que está ajudando a pessoa a não cometer algum desvio, algum excesso, alguma outra condição. E existe uma outra variável também, que aí a gente pode extrapolar, é que, às vezes, aquela doença vai permitir o rapor com os assistidos. Olha o caso, só a gente extrapolando aqui, o caso da Ellen Keller. Até que o professor Waldo, recentemente, trouxe a hipótese dela ser serenona. Até que ponto aquilo ali não era importante, justamente para poder ter um rapor maior com aquele nível de assistidos. Então, tudo isso, a gente tem que ter uma visão, pelo menos, desconfiar de determinadas situações. Está claro esse paradoxo? Está claro. E, assim, só para ampliar, você deu o exemplo de doenças que a pessoa pode até ter uma, vamos dizer assim, uma propensão genética, como a diabetes, como talvez a hipertensão, ou uma doença que a pessoa já nasce, se nasce cega, ela encara não sei se ela nasceu cega, se não nasceu, desenvolveu. Mas, e quanto a um acidente de percurso, que pode gerar uma mutilação, pode gerar alguma perda de algum sentido, isso também você acha que pode ser, de alguma maneira, pode entrar nesse paradoxo? É, na questão de um acidente de percurso, eu não consideraria porque a pessoa acabou cavando aquilo normalmente. A questão da doença, tudo bem, ela também cavou, mas, ali quando a doença, ela vem estrategicamente já, quer dizer, pode se ver como um planejamento para que a pessoa possa lidar com a vida ou com um determinado contexto melhor. Eu vejo dessa forma. Agora, acidente de percurso não era algo que estava planejado. Então, o que pode acontecer é a pessoa tirar partido disso. Inclusive, há casos em que, até mesmo relacionado à questão de proexo, ou próximo disso, propósito de vida, pessoas que não davam valor para a vida, risco maníacos, desperdiçavam oportunidades, que a partir do momento que sofreram um acidente, tiveram consequências negativas, elas começaram a repensar o valor da vida. E aí elas começam a realmente ter uma vida mais produtiva. Um exemplo que a gente pode ilustrar, que ficou muito mais produtivo do ponto de vista da assistência, foi o Lars Grael, yatista, que perdeu a perna. Vocês devem lembrar aí do caso. A partir daquele momento, ele começou a fazer muito mais assistência, pelo menos o que eu pude acompanhar, a partir justamente do acidente. Então, aquilo refez, fez um balanço, ele fez um balanço da vida dele, e começou a dar um outro direcionamento, até porque ele ficou impedido de competir como ele competia. Agora, a gente não pode falar que isso foi de propósito, isso foi planejado, claro que não. Mas, ele acabou tirando partido, positivamente, dessa condição. Então, a pessoa, às vezes, amadurece. Outro exemplo que ilustra isso, é quando a pessoa passa por uma EQM. É uma condição patológica. Uma EQM é uma condição patológica. E, às vezes, há vários relatos nesse sentido, de estudos, nos estudos sobre EQM, que as pessoas, elas fazem uma redefinição da vida delas. Muitos casos de EQM, as pessoas começam a dar mais valor para a espiritualidade, para as relações interpessoais, para a vida como um todo. Então, isso pode acontecer também. Mas, veja, é a reação da pessoa em relação a isso. Outra condição, também, no aspecto da doença, é quando a pessoa tem um livro clássico, aí, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele Claro Como Um Dia. A pessoa tem um diagnóstico, que ela não tem muito tempo de vida, cara empresário, milionário, quer dizer, sucesso empresarial, profissional, financeiro. E, diante daquele diagnóstico, quer dizer, diante da limitação da vida, que todo mundo tem noção disso, mas, quando se depara com uma condição dessa, que está bem objetivo, quanto tempo tem de vida, ele resolve fazer uma série de acertos, uma série de correções, aproveitar ao máximo o pouco tempo que ele tinha, para poder corrigir uma série de erros, melhorar as relações, ajudar outras pessoas. Então, também foi diante de uma situação mais traumática. Mas, novamente, é a pessoa que está tirando partido daquilo. Então, tem isso. Só para finalizar, que eu estou me lembrando agora também, que é bem interessante disso, dentro desse contexto, uma vez me convidaram para fazer uma palestra para aidéticos, uma associação de aidéticos soropositivos, aqui do Paraná. E eu fui, uma palestra, em torno de 120, acho que 140, você estava lá, lembra? É. E, imagina, então, uma plateia de 120, 140, de soropositivos. E aí, qual que foi o tema que pediram? Eu fui, enquanto psicólogo, eu fui falar sobre gerenciamento de vida, que é autogestão existencial. E a tônica da palestra foi mostrar justamente que, com a condição de soropositivo, a vida não acabou. A vida agora estava diferente. A vida agora teria que ser diferente. E que algumas coisas que antes podiam, agora não podiam, mas que também poderia se abrir uma série de oportunidades a partir daí. E a gente trabalhou muito essa condição, daquela nova situação, da nova situação como soropositivo, o que que eles deveriam repensar, ou fazer um balanço da vida. E eu lembro bem que a gente trabalhou com duas alternativas. Uma é, você pode, a partir desse diagnóstico, se autodestruir, chutar o balde para valer mesmo, e encurtar mais a sua vida. Ou não, você pode, diante dessa situação, repensar o que que tem, o que que você tem como valor na sua vida. O que que você pode fazer daqui para frente. Ainda mais hoje, que uma pessoa, ou um soropositivo, não é como era antigamente. Quer dizer, hoje, devido aos recursos, as drogas que tem hoje, os remédios, ela consegue levar a vida muito bem. Então, é repensar. E aquilo ali foi muito positivo, o resultado dessa palestra. Professor, a tertúria do dia de ontem mexeu comigo. Você que é uma pessoa de Porto, em Portugal, adquirir maior lucidez para o fato de que tem resistência à mudança. apesar de paradoxalmente pensar que estou dedicando-me a ela, tendo inclusive colocado como meta para essa existência atingir a desperdicidade. Por querer ser sincera comigo mesma e com meus pares, gostaria de entender melhor a razão dessa minha resistência à mudança e como poderei superar tal questão. O problema é o seguinte, você mora em Portugal. Não é só Portugal, mas a Europa toda, às vezes, é um verdadeiro museu. As pessoas têm o pensamento tudo arraigado no passado, enraizado. Então, isso, ela fica com a priorismose. Quer dizer, é uma doença crônica de não mudar nada. Ela quer manter o status quo de qualquer maneira, mesmo que aquilo não preste. De modo que você tem que pensar nisso, porque a renovação mostra inteligência evolutiva. Mostra que a pessoa está mais lúcida do que uma boa parte, às vezes, até a maioria aí do povo, que está muito retrógrado e mais medievalesco. de modo que pense no processo de organizar a sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é jogar fora os bagulhos energéticos, coisa do passado que não tem valor e que você, às vezes, conserva com você. Isso empata a vida da pessoa, devido às energias gravitantes que os objetos possuem e exteriorizam. Começa por aí que você já vai ajudar mais. O mais é o EV com tudo que a gente pode fazer com as energias. Professor, sei que existe a possibilidade de assédio milenar de consciex ou consim, acompanhando uma pessoa por várias vidas. O que fazer nesses casos? Como encaminhar uma consciex que ainda se morre por desejo de vingança e ódio por outra pessoa e que não quer largá-la? Apenas a pensanidade pode bloquear o acesso da consciex ou é necessário algo mais? Não. Você pode usar não só a pensanidade, mas também pode usar a energia e fazer assistência aos outros. Dê exemplo para essa consciex como a gente faz para ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam mais felizes através da intervenção fraterna da gente. Esse exemplo ajuda a pessoa. Agora aqui. Na parafatologia, página 7, terceira linha. Poderia ampliar a prevenção intermissiva e o tactismo intermissivo? Prevenção intermissiva é o conjunto de estratégias que a pessoa, ainda no período da intermissão, ela já estabelece para minimizar a possibilidade de desvio da PRO-EX. Então, ela procura ver uma espécie de análise de risco existencial a partir do que ela tem que realizar na sua programação de vida. Ela vê o que pode levar ao desvio. tanto de fatores intraconscienciais devido a temperamento, trafares, determinadas carências, quanto também de fatores contextuais, situacionais. Por exemplo, ela vai ter contato com determinadas consciências, determinadas pessoas, membros da família, situações que podem levar ela a cometer automimeses. Então, o que ela pode utilizar de estratégia para poder bloquear qualquer possibilidade, ou pelo menos, como eu falei, minimizar o desvio. Um exemplo disso é aquela condição de reforçar a memória da pessoa a partir, então, das suas ideias inatas. Ideias inatas, quer dizer, no momento que ela nasce, ela já vem com aquilo, mas que foram reforçadas no intermissivo. Então, durante o período intermissivo, no curso intermissivo. Então, uma questão de memorização mais forte daquela ideia-chave. É o que a gente, às vezes, fala, até até a verbete, da senha intermissiva. Um fator que vai ser a âncora para a pessoa. Isso pode ajudar na questão da prevenção de qualquer tipo de desvio. Agora, o tactismo intermissivo é aquela condição em que, é muito interessante da gente estudar, inclusive, dentro da CCCI, de como as pessoas vão chegando até a Conscienciologia. Como é que elas acessam essas ideias. A gente vai ver que muitas, fazendo aí uma analogia, acabam acessando a Conscienciologia por uma espécie de tactismo. Então, ela vai intuitivamente, instintivamente, ela vai, na sua vida, percorrendo uma trajetória que, cedo ou tarde, ela chega na Conscienciologia. Então, é um processo do tactismo. Cedo ou tarde, inevitavelmente, ela vai chegar. Pode ser pelo plano A, plano B, plano C, mas a pessoa, ela está procurando algo e acaba chegando dentro da Conscienciologia. Em Paradoxologia, página 18, poderia comentar o paradoxo da melim motivadora? É, isso é interessante. Isso pode se dar muito, principalmente, com os jovens, e aí, futuramente, inversores. A pessoa, ela está numa condição ainda nova, mas ela não está se sentindo bem com a vida. Sente que falta alguma coisa, que está incompleta. Então, é nesse momento que ela quer fazer uma mudança na vida dela, porque realmente tem um vazio, até que a gente comentou ainda há pouco. E aí, a partir disso, quer dizer, às vezes caracterizado como uma melancolia, porque nada lhe satisfaz, nada lhe motiva, a vida não pode ser só isso, por exemplo, é um questionamento que passa na cabeça da pessoa, ela, então, começa a buscar algo que ela, intimamente, tenha certeza que precisa realizar. Então, aquela condição patológica pode levar, justamente, a pessoa a entrar agora para valer, de maneira mais consciente, na sua programação existencial. Isso se dá, às vezes, também, com aquela pessoa que seguiu a cartilha social do que vem ser felicidade. Então, às vezes, ela conseguiu dinheiro, conseguiu status, conseguiu sucesso profissional, mas está faltando alguma coisa. Ela está numa condição de melancolia e ela não entende por quê. Ela atendeu todos os quesitos ou requisitos que sempre passaram para ela do que seria a felicidade. Mas, apesar de ela ter alcançado todos esses pontos, ela não obteve a felicidade. Ela se encontra numa condição de melim. E é esse estado de melancolia que faz a pessoa se mover para realmente encontrar o seu propósito de vida. Por isso que a gente fala desse paradoxo, que é uma melim, uma melancolia intrafísica, que é decorrente de estar fora da sua programação existencial, mas é justamente esse estado afetivo que acaba fazendo com que a pessoa se mobilize para chegar na sua programação existencial. Não é que todo mundo tem que passar por isso, mas a gente está falando que em alguns casos isso pode acontecer. No verbete do BAC, página 23, em Latero-Pencerologia, poderia ampliar sobre as Bato-Penceridades Cosmoéticas. Aqui eu digo o seguinte, viver é coexistir evolutivamente com as realidades do cosmos, notadamente por meio da Laterologia. A concisão e a síntese, que é a Ego-Carmologia, são importantíssimas. Contudo, não funcionam com os assuntos mais complexos que exigem maiores análises e Bato-Penceridades Cosmoéticas, que é a Policarmologia. Tal reação é Laterológica. Então o problema todo é o seguinte, Bato-Penceria é o que nós chamamos da repetição. No caso aqui, Cosmoética. Então você tem que repetir as coisas dentro do processo da análise. Às vezes a própria análise, às vezes é necessário que se faça várias vezes, várias modalidades ou várias versões para a pessoa depois, no fim, arranjar uma síntese. Mas a síntese, a gente tem que lembrar, que ela é sempre, ela é limita. Agora, a análise, ela se estende, ela profunda. E isso aí é muito sério. Mas para fazer esse aprofundamento, essa extensão maior, é necessário que haja repetição dos autos esforços da pessoa. É isso que nós chamamos. Lógico. Oi. E, em Teorologia, página 17, poderia me explicar melhor como é a teoria da semente de Carvalho, na pena última linha? A teoria da semente de Carvalho. Isso aí foi proposta por um pesquisador, James Hillman, que é de base em Jungiana, quer dizer, seguindo a linha do Jung. Ele escreveu um livro onde ele apresenta essa teoria, que faz uma analogia, né, que todo mundo teria a sua semente, que seria o seu chamado, a sua missão. Não chega a falar programação existencial, mas que você já traz dentro de você essa semente, que é aquilo que você vai se transformar. Então, por isso que é a semente que depois vai se transformar num Carvalho. Então, o que ele fala, mas com uma abordagem mais Jungiana, dentro da psicologia, é que todo mundo teria essa condição da semente do Carvalho. e que muitas vezes a pessoa, ela está numa condição de mal-estar, que é o que a gente fala também da melancolia intrafísica. Por quê? Porque não deixou desabrochar justamente essa semente, quer dizer, desenvolver isso e se transformar no Carvalho. Então, a teoria da semente do Carvalho, justamente, tem relação com a condição da programação existencial. É boa a sua pergunta, porque a gente vai ver que dentro da própria psicologia, da ciência convencional, mas dentro da própria psicologia, mais diretamente, houve aproximações. Ou existem atualmente aproximações. O que falta muitas vezes é a multidimensionalidade. A gente também pode falar que muitos até desses autores, eles até admitem, contudo, intimamente. Em segredo ou no grupo pequeno. Não oficialmente, eles vão falar da condição da multidimensionalidade. Oi? Obrigada. Nada. Lógico, na página 17, para a patologia, na terceira linha, a proexopatia manifestada já na intermissão para a rejeição proexológica inicial. Aham. Como que ele já percebeu essa situação? Olha, estudo de caso para ilustrar bem isso, é o Cristo Espera por Ti, a Roselaine. A Roselaine, ela, vamos dizer assim, o enredo do livro é justamente a partir dessa rejeição, que mais especificamente ela vai ter que vir numa proéxis com o corpo de homem. E ela não aceita essa condição de corpo de homem, corpo masculino, o androssoma. E aí, todo o livro, tudo se passa para justamente uma espécie de argumentação para que ela compreenda a importância dela vir nesse corpo como homem. Então, o que acontece? Ela manifesta ali uma rejeição proexológica. A gente pode diagnosticar a condição da Roselaine, aquela atitude dela de rejeição proexológica. Ela não quer fazer, ela rejeita aquela condição. Mas já está rejeitando. E isso ainda na intermissão. Até que depois, com base em tudo aquilo que ela relembra que é passado para ela, ela então acaba admitindo, e você vai ver lá no final do livro, isso a partir até do Zéfero, ela vai então, ela assume essa condição para poder futuramente renascer. Mas ali, não sei se ficou claro para você, é uma rejeição ainda no extrafísico, no período da intermissão. A proex dela só começa após que ela assumir então o processo. A proex mesmo, para valer, começa na hora que a pessoa renasce. Renasce. E aí é que começa, ali ainda na intermissão é um planejamento. Mas no momento em que se propõe para ela trabalhar determinados aspectos e estrategicamente o corpo de homem seria importante, ela ali rejeita. Por isso que nós estamos falando, ainda no período intermissivo, já manifestada no período intermissivo. Agora, tem a condição também das pessoas que ressomam lá na intermissão, beleza, fecharam, estão de acordo, toparam a questão da programação existencial, tudo certo. quando ela renasce, cresce, lá pelas tantas ela rejeita a própria proex. Tem muitas pessoas que acabam passando por uma condição dessa. Aí vai se tornar, por exemplo, mini-dissidente. A pessoa acaba rejeitando aquilo que ela tem que fazer. Então, há uma rejeição proexológica. Por isso que é uma patologia com uma consequência nefasta. Sim. Eu queria ver aqui com você sobre a mitologia. Essa questão da mito da proex via cruzes. Quer dizer, muitas pessoas acham que precisa sofrer, passar por dificuldades. Isso é muito interessante. Essa sua pergunta, porque é o ranço religioso ainda. Muito forte. E a gente vai encontrar dentro ainda da própria concessologia, voluntários da concessologia. E, por muito tempo, ficou sempre aquela ideia que a sua proex é baseada sempre no seu trafar. Naquilo que você é pior. O que você tem que trabalhar. Claro que isso é um elemento da sua programação existencial. Mas, o principal vai ser pelo trafor. Isso que a gente tem que ter consciência. O exemplo que eu dou disso é o seguinte. Vamos fazer uma analogia. A gente vai fazer uma seleção de emprego numa empresa ou para uma IC para alguém assumir o setor financeiro. Você vai colocar no setor financeiro uma pessoa que não entende nada de dinheiro. Como é que ela vai atuar ali? Você tem que colocar alguém que tenha aquela expertise, que tenha aquele conhecimento para poder gerir a parte financeira. O trafor de alguém. É o trafor dela. E, na questão da proex, principalmente pensando numa proex grupal, que cada um vai ter peça-chave, a sua função, você vai colocar a pessoa que ela já tem um trafor, competência dentro daquela área. Sim. Isso é um dos pontos. Mas a questão da via cruz, a gente faz uma analogia lá com a história de Jesus Cristo, que teve que arrastar com a cruz e aquele fardo. E, às vezes, as pessoas associam que a proex tem que ser um fardo. Então, quanto mais sofrer, melhor. E não é por aí. Eu costumo dizer que proex não é condenação. Proex é motivação. Motivação. Então, a gente tem que tirar esse ranço religioso e a pessoa tem que estar bem na realização da sua proex. A satisfação não vem só com o complex. A satisfação vem com a realização, durante a realização da programação existencial. Satisfação. Satisfação. Então, a motivação trabalha o lazer. Isso tem que acontecer durante. Então, o trapó é muito importante ser considerado em relação ao que você tem que fazer. Só mais um detalhe aqui. No item 16, se fala sobre o complexo de Jonas. Você poderia explicar um pouquinho como que é essas diretrizes intransferíveis aqui? O complexo de Jonas é outra aproximação que a gente observa dentro da psicologia. foi proposto pelo Abraham Maslow, que é um dos psicólogos clássicos dentro, referência dentro da psicologia, notadamente a psicologia humanista existencial. E o Maslow, ele identificou isso. Também ele faz um paralelo com uma condição bíblica do Jonas. O Jonas recebeu uma missão, é um personagem bíblico, e ele tinha que levar uma informação a um determinado povo. E ele se recusa a isso. E ao recusar isso, muitas das coisas na vida dele dão pra trás. E só começa a resolver na hora que ele assume essa missão. Tirado essa condição religiosa, porque aí ele fez essa condição religiosa, porque ele começou a observar de pessoas que tinham um propósito de vida, sabiam que tinham algo a realizar, mas que acabavam não realizando, fugiam dessa condição. Sim. Então, elas tinham medo, inclusive, de ter sucesso. Então, vejam só aqui pela definição. Caracterizada pela esquiva, ou seja, o escapismo, de realizar o próprio potencial e as diretrizes intransferíveis da missão pessoal devido ao receio de enfrentar novos desafios. Aquilo que muito se fala também de zona de conforto, a pessoa não quer sair da zona de conforto. Então, ela tem o potencial, ela sabe o que ela poderia ser competente, poder realizar bem, mas devido à acomodação, a não querer enfrentar o desafio, ou não querer enfrentar a responsabilidade, ela se esquiva. Ela não assume a responsabilidade. Então, isso é o chamado complexo de Jonas. Mas dentro aqui da conciologia do complexo de Jonas, isso quer dizer que é uma sequência que a pessoa pode fazer, não é o caso contrário que a gente estava falando anteriormente de carregar a cruz. Não, ela pode fazer, só que ela não quer assumir a responsabilidade. Sim. Isso tem uma relação muito próxima com outra aqui, aí já proposto aqui dentro da própria nossos estudos lá na Apex, que é a síndrome de Merivel, número 45. A síndrome de Merivel, a gente vê muitas vezes dentro dos nossos cursos, por exemplo, identificação das diretrizes da Proexis. O que é a síndrome de Merivel? É a negação ou ato de alegar ignorância quanto às diretrizes da Proexis, apesar da profusão, veja só isso, apesar da profusão, quer dizer, uma quantidade grande de evidências ostensivas, ou seja, objetivas claras, provenientes de fenômenos parapsíquicos, sincronicidades, indicações de companhias, tendências pessoais e ou aportes existenciais, cuja denominação alude ao personagem homônimo no romance Restauração escrito por Rose Tremaim, escritor inglesa. Dentro dela, ela está sabendo, então, o que é? A pessoa é o seguinte, a gente vê isso, isso fica evidente lá na identificação e às vezes também no CAPEX. A pessoa, ela já tem uma série de dados e informações, todo mundo já está vendo, inclusive, se perguntar para os outros, as pessoas conseguem identificar o que seria a linha, a diretriz básica da ProExes dela, contudo, a pessoa fica alegando que não sabe, que não tem informação, que não sabe o que tem que fazer. Já passou para uma corrupção mesmo. É total. E aí, o que a gente fala é o seguinte, muitas vezes, o problema não é de identificação da ProExes, muitas vezes, o problema é de assunção da ProExes, da pessoa assumir a sua programação existencial. Então, a questão é ver isso. Nós trabalhamos, inclusive, nesse curso, até aí na filmografia aqui do Verbete, o filme Restoration, que aborda justamente baseado nesse romance aqui, que é o protagonista, o Robert Merrivel, é o Robert Downey Jr., aquele ator que faz atualmente O Homem de Ferro, que as pessoas conhecem mais. E o filme, eu considero que é o melhor filme sobre programação existencial quem tiver interesse, que em português é o Outro Lado da Nobreza, é o Outro Lado da Nobreza. Por que ele é o melhor filme? Ele mostra nitidamente a identificação de ProExes, desvio de ProExes, retomada de tarefa, todos esses conceitos ele mostra lá. Então, o filme, eu considero como realmente o melhor filme sobre a questão de ProExes. E por isso, o nome, o nome é do personagem principal, que é representado pelo Robert Downey Jr., que é o Merrivel. o Merrivel, ele tem os dados, as pessoas ao redor dele indicam o que ele tem que fazer, aparecem fenômenos parapsíquicos, ele vivencia fenômenos parapsíquicos, ele tem uma série de aportes, e mesmo assim, ele fala que não sabe o que ele tem que fazer. Ele fica, às vezes, procurando na astronomia ou na astrologia informações, sendo que ele já tem todos os dados. Ele já sabe, né? Até que, então, devido à trajetória da vida, acaba a vida mesmo e acaba levando ele a entrar na ProExes. E aí é que as coisas começam a se abrir para ele. Então, a gente chama isso da síndrome de Merrivel, quando a pessoa tem todas as informações e não assume o que tem que realizar. Ok. Obrigado. Loge. Boa. Na página 18, sindromologia, terceira linha, síndrome do medo de sucesso. Podia aprofundar para mim? Só um minutinho. Tá. A síndrome do medo de sucesso é estudada pela psicologia, também conhecida como efeito Horner. Efeito Horner é devido à psicóloga Martina Horner, psicóloga americana, nascida em 1939, ainda viva. É justamente a fobia que algumas pessoas têm em relação a obter sucesso na vida. Pode ser profissional, afetivo, quer dizer, em várias áreas da vida. E a gente conhece muito isso, uma manifestação disso, quando se fala de autossabotagem. Já deve ter ouvido falar disso. A pessoa, ela sabota ela própria. Então, às vezes, a pessoa, em várias situações ou momentos da vida, ela ia obter um sucesso, ia ter uma realização e ela própria puxa o seu tapete. Ela se sabota. Por quê? Porque ela tem medo do sucesso. As implicações que o sucesso vai trazer. Porque, tem que lembrar o seguinte, determinado sucesso, geralmente, vai trazer responsabilidade também para a pessoa. Não é? A pessoa fica mais exposta, a pessoa fica na berlinda. Então, não é todo mundo que quer o sucesso. e a gente não está falando simplesmente de sucesso associado à fama, mas diferentes tipos de sucesso. Então, tem pessoas que acabam recuando. Eu já vi o professor Waldo até comentar de um caso de uma pessoa que próprio Waldo chegou e convidou para que essa pessoa se tornasse epicom. E a pessoa, ela recuou. Até que ponto isso não é manifestação do medo do sucesso? A pessoa recuou. Uma condição que seria de um outro patamar assistencial. Então, veja, muita gente quer se tornar epicom e essa pessoa teve o convite e ela negou. Entende? Até que ponto isso dentro da Concienciologia não seria um medo do sucesso? Lógico, aproveitando aí na página 18 a sindromologia, na primeira linha a síndrome de Jerusalém. A síndrome de Jerusalém foi o nome que alguns pesquisadores deram para uma condição de pessoas turistas que visitam Jerusalém e surtam. E dentro desse surto psiquiátrico, elas acabam achando que tem uma missão a realizar. Muitas vezes essa é uma das características dessa síndrome de Jerusalém. Com um conteúdo mais religioso. Então, elas acham que tem que realizar, que tem que salvar o mundo, que tem que fazer. isso é deflagrado com a visita a Jerusalém. Por isso que é chamado síndrome de Jerusalém. Até é próximo, é similar com a outra síndrome, que é a síndrome de Stendhal, que é deflagrado quando a pessoa tem contato com obras de arte, se eu não me engano, mais em Florença. Também, isso já é até catalogado, já tem vários casos. e a pessoa pode sofrer depressão, alguma condição similar à depressão, problemas, decorrente daquele contato com as obras de arte. Também muito comum em turistas. E, no caso da síndrome de Jerusalém, alguns pesquisadores identificaram isso, da pessoa que faz a visita a Jerusalém e passa por esse surto. Oi? e com base religiosa. Tem a ver também com outro, está dentro da listagem, no item 32, messianismo. Só que a síndrome de Jerusalém é deflagrada em Jerusalém. Mas o messianismo pode ter várias situações independente do espaço físico. que é a enfermidade mental, tema da psiquiatria, calcada na crença pessoal de possuir incumbência exclusiva, geralmente atribuído por entidade divina, para salvar a humanidade ou ser o redentor social, de conteúdo nitidamente megalomaníaco. No Brasil, nós temos um caso clássico desse, que é conhecido da história, Antônio Conselheiro, de Canudos. alguns colocam que ele justamente teria a condição do messianismo. Então, Antônio Conselheiro aí, quem estudou a Revolução de Canudos. Loche, por gentileza, para ampliar um pouco mais, você citou aí no Complexo de Jonas, você falou sobre Abraham Lincoln, Abraham Maslow, Maslow, e engraçado que ele tem a proposta da metamotivação. E aí, como que no seu estudo específico da psicologia, em que contexto ele levanta essa questão desta síndrome, se ele é propositor da metamotivação? Veja, um dos pontos da metamotivação é o que ele chama da autorealização. O Maslow, ele trabalhou muito esse conceito da pessoa se autorealizar. se fala hoje de autorealização, é um tema até que se popularizou, foi o Maslow que trabalhou mais esse conceito dentro da psicologia. Tem a teoria clássica de Maslow, da teoria da motivação humana, que é da pirâmide de Maslow. Isso. E, rapidamente, brevemente, seria o que? Uma ordem, uma sequência de prioridade no atendimento das necessidades humanas, sendo que o ápice da motivação seria justamente a autorealização. Tá. Ou que é o que você está colocando da metamotivação. Isso. Então, ele divide a motivação em dois grandes grupos, que normalmente as pessoas não conhecem. Que é a motivação para completar ou de saciação a pessoa, por exemplo, está com fome, ela comeu e pronto, você diminui a motivação, certo? Na hora que você atendeu, na hora que você saciou aquela necessidade. E o outro grupo seria a motivação de crescimento. Sim. A motivação de crescimento, ela nunca está saciada e ela é positiva. Isso. Exemplo, você assistiu alguém, você não ficou satisfeito, agora já atendi alguém, já fiz um trabalho assistencial, pronto. Não, você quer assistir mais gente. A gente escreveu um verbete, a gente quer continuar escrevendo um verbete e assim vai. Isso é a motivação de crescimento, a metamotivação. Isso tem relação direta com a autorealização. Sim. E uma das características da autorealização é a condição, e o Maslow fala isso explicitamente em algumas das suas obras, do conceito de missão. Ele estudou as personalidades autorealizadas. Aí o paradoxo... Não, então, e uma das características da personalidade autorealizada é justamente essa noção de missão, de missão pessoal. E o complexo de Jonas vem justamente na hora que a pessoa renega isso. Quando a pessoa não quer assumir a missão que ela tem. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Tá bem, obrigada. Professor, ocorreu recentemente o suicídio da enfermeira real Jacinta Saldanha, de 46 anos de idade, mãe de dois adolescentes, decorrente do trote passado por dois jornalistas australianos. Vocês sabem, isso aconteceu na Inglaterra. Quais as repercussões interprisionais para os dois causadores indiretos desse funesto desfecho indireto? Esse foi um caso de Reteracet por ricochete através de telefonema? Pô, mas não é só isso, não. A moça lá, que é muito simpática, muito charmosa, tal Kate, ela está mal assistida. Pelas coisas dela, as coisas que têm acontecido, ela está mal assistida. Então, essa família real, ela está envolvida num assédio violento. Ela é o povo do passado, da própria monarquia, que está contra a monarquia atual. E essa moça, como ela atualmente é uma das vedetes, a estrela do processo lá, é coisa nova, charmosa, bonita, jovem. Então, eles colocaram em cima o processo do assédio, principalmente em cima dela. Aí está irradiando para outras pessoas o que aconteceu com essa senhora que devia estar também desprotegida, sem muita assistência, sem uma fase de infraestrutura ou base de infraestrutura para o trabalho dela. Agora, a moça está mal assistida, a tal Kate. Põe energia em favor dela, que você vai ajudar. Agora, professor Lodge, na taxologia, página 21, proexofobia, item 39. Poderia nos detalhar melhor esse tópico? Como pode o intermissivista ter medo de realizar aquilo que tem que ser realizado e foi tão estudado no seu curso intermissivo? Realmente, essa é a pergunta. Como pode? Porque não era para ter. Mas acontece o seguinte, a realização da proexo, obviamente, ela tem um custo, ela tem um preço pessoal. E muitas vezes a pessoa não quer pagar esse preço. Nós observamos com a própria conscienciologia. A conscienciologia é mais do que uma ciência, simplesmente, exige a assunção de determinados posicionamentos, de determinados valores. E muitas vezes a pessoa não quer fazer isso. exemplo, determinadas condições a pessoa não vai ser muito popular em relação a sua programação existencial. Por quê? Vai contra muito do que a sua sim patológica defende. Se esse proexista ele tem uma necessidade grande de aceitação social, ele vai ter dificuldade com isso. E muitas vezes a proexofobia pode surgir, só aqui para ilustrar, justamente por isso. Por esse conflito entre assumir a programação existencial com algumas, em determinados aspectos, implicações impopulares que vão contra o que o status quo prioriza ou valoriza e, por outro lado, ter um nível de aceitação social amplo. Então, vai depender muito do que a pessoa vai valorizar. Outra condição, às vezes, a pessoa tem muito valor, dá muito valor para status. Então, a gente vê, às vezes, tem até um dos itens aqui, que é a síndrome do diploma, que foi escrito pelo, o vertente pelo professor Will, a pessoa valoriza a condição da titularidade e até em decorrência da sua própria, em detrimento da sua própria proex. Então, pode também se manifestar a proexofobia nesse aspecto. Então, é quando a pessoa não quer pagar o preço ou assumir a responsabilidade de executar ou de realizar a sua programação existencial. Em parafatologia, página 17, poderia nos explicar para proexopatia? Há proex das consciex também? Não, a gente fala de para proexopatia é quando a proexopatia se manifesta ainda na intermissão. Até ainda há pouco eu respondi anteriormente aqui na própria parafatologia que fala-se disso. A proexopatia manifestada já na intermissão pela rejeição proexológica inicial. Está na antepenúltima linha, começa na antepenúltima e vai para a penúltima linha. Então, quando a proexopatia se manifesta ainda no momento do planejamento, nós já podemos falar de uma para proexopatia, simplesmente porque está ocorrendo lá. Mas não em função de uma proex no intermissivo porque proex, o nome já diz, é uma programação da existência relacionada ao intrafísico. O que existe como paralelo seria a para-tarefa do amparador. Aí a gente pode falar sobre isso. Claro que existe atividades ou tarefas assistenciais durante a intermissão, mas não seria uma programação existencial. Roche, na página 18, por favor, efeitologia. O segundo efeito, o atraso existencial enquanto efeito da procrastinação e o quarto, o assondamento enquanto efeito da ansiedade proexológica. Você poderia fazer um cotejo entre os dois, por favor? Posso. Bem relacionado aí com o que você fez. O atraso existencial enquanto efeito da procrastinação. Procrastinar é o ato da pessoa adiar constantemente determinadas decisões e compromissos ou responsabilidades. é o que coloquialmente se fala do empurrar com a barriga. Então, a pessoa fica procrastinando, ela fica adiando determinada decisão. Então, isso, se se torna sistemático nas manifestações da pessoa, obviamente, vai acabar repercutindo em relação à execução da programação existencial. Ou seja, a pessoa, ela vai entrar num atraso da ProEx. A gente fala de desvio de ProEx, associa muito diretamente à questão do espaço, desviar. Então, está relacionado à questão espacial, geográfica, a analogia, a metáfora. A gente fala desviar, sair para o acostamento, sair da estrada, do rumo principal. Mas, esse desvio, ele pode se dar em relação à cronêmica, ao tempo. Então, quando a pessoa está atrasada na sua programação existencial, isso também é um tipo de desvio de ProEx. Por quê? Porque, principalmente, quando envolve outras pessoas, ela chegar atrasada, pode ser que as pessoas que ela havia marcado para poder realizar um trabalho, estiveram na hora marcada e dispensaram depois. Ela não vai conseguir mais estar junto com essas pessoas. Isso vai repercutir no nível de completismo existencial. Por outro lado, esse segundo ponto que você trouxe, o assodamento enquanto efeito da ansiedade proexológica, o assodamento é aquela atitude da pessoa afobada. Ela já quer fazer algo de maneira impulsiva, mais rápido possível, mas, às vezes, sem ter as condições ou sem respeitar o ritmo adequado. Então, ela está assodada. E, uma pessoa ansiosa tende a ter muito esse comportamento. A pessoa quer fazer logo, quer fazer logo, mas, às vezes, o contexto não permite. Então, essa é uma outra condição, em que a antecipação pode ser negativa. Por isso, se fala, às vezes, da prematuridade. Diferente da precocidade. A precocidade é uma antecipação positiva, mas a prematuridade é uma antecipação negativa. agora, fazendo a relação com o que você pediu, muitas vezes, esse assodamento, ele decorre de uma ansiedade em relação a pro-exit. Por quê? Porque a pessoa constatou que ela está atrasada. Ao constatar que está atrasada na execução da sua programação existencial, então, a pessoa quer tirar o atraso, quer correr atrás do prejuízo. Só que, aí, ela quer fazer o que ela deveria ter feito em 15 anos, 20 anos, da noite para o dia. E isso não é possível. Até porque tem um conjunto de variáveis contextuais envolvendo outras pessoas que ela não pode fazer isso da noite para o dia. Então, ela está com dois problemas agora. O atraso e, justamente, o assodamento. Ela tem que ter discernimento para saber agora como tratar ou recuperar o tempo perdido. Lógico. Você ficou claro aí para você? Lógico, por favor. Pois não. Lógico. Pois não. Muito bom, seu verbete. Obrigado. Por favor, na página 17, teoriologia, você pode falar para a gente sobre a teoria da individuação? A teoria da individuação, o Jung trabalhou mais isso, é a condição de que a pessoa, no desenvolvimento da personalidade, existem várias teorias sobre personalidade. E muitas dessas teorias, elas abordam como que a personalidade se desenvolve. Então, existem algumas teorias mais conhecidas, por exemplo, Piaget, quem trabalha com o México e com a educação, tem o desenvolvimento cognitivo, são estágios ou patamares do desenvolvimento mental cognitivo. Por exemplo, Piaget, a questão de estágio sensório-motor, depois pré-operacional, operacional, e assim vai, formal e tal. O Freud falou desenvolvimento psicossexual, então, fase anal, fase oral, fálica, e por aí vai. Então, são estágios. E o Jung, dentro da teoria dele, um dos aspectos que ele ressaltou é esse fenômeno da individuação. O que que vem a ser a individuação? É a pessoa, com o passar do tempo, ela cada vez mais vai sendo aquilo que a distingue dos outros. Aquilo que traz a sua individualidade. No desenvolvimento positivo, justamente, seria isso. Você cada vez mais assumindo a sua individualidade. Então, essa teoria da individuação, que tem relação com aquilo que você tem que fazer, que a gente pode fazer essa ponte. Tanto é, quando eu falei aqui do James Hillman, que é logo em seguida a teoria da semente do Carvalho, ele é justamente Jungiano, ele é um adepto da teoria do Jung. Então, já é um burilamento também dessa condição. Então, a individuação é isso, é aquilo, você ser aquilo que você é. Parece um pouco um pleonasmo, mas é aquilo que você, é a sua individualidade. Então, tem a ver com você assumir aquilo que você tem que fazer. E muitas vezes, devido às relações sociais, aos contextos, as pessoas acabam não assumindo aquilo que é da individualidade dela. Ok? Locha, aqui na parafatologia, na página 17, você já falou ali do taquitismo intermissivo. não ficou muito claro para mim o conceito, até fui procurar no dicionário aqui, taquitismo, nem tem no dicionário, não sei de onde você puxou essa palavra, você podia explicitar um pouco mais? Perfeito. Isso é muito interessante para a gente na questão do estudo do curso intermissivo. Tactismo, isso vem da biologia. Você tem, até a Daiane pode falar a questão do processo do girassol, né? É um exemplo de taquitismo em relação à luz solar. Tem um outro nome que se usa? Tropismo. Isso. A fototropismo, por exemplo, Então o girassol, o que ele vai seguir? Ele vai seguindo a luz do sol, certo? Existem outras plantas também que tem outros tipos de tropismo, não é isso? Então isso é uma analogia. Se você for ver, a planta, ela vai seguindo, você tem também isso com animais, eles vão seguindo determinada orientação até chegar num objetivo, mesmo sem saber exatamente a ter nitidez. O taquitismo intermissivo é o que eu chamo justamente da pessoa que ela roda, roda, roda e ela vai chegar na concessologia. Poderia ser por diferentes caminhos, mas aquilo vem forte da pessoa. Então há um taquitismo devido ao curso intermissivo, ela vai chegar na condição de ter acesso a essas ideias. Entende? Impele a pessoa a estar naquele caminho, mesmo com alguns desvios, alguma coisa traz ela para o caminho. É, e isso está dentro dela. Então por isso que eu faço essa analogia, um outro nome seria o tropismo evolutivo. Se a gente pode falar assim, certo, Aena? Porque aí a biologia estuda muito isso, essa condição. Então é interessante da gente fazer essa analogia. E a gente pode falar, eu acho, que todo mundo que passa pelo curso intermissivo tem um nível de taquitismo. Tem um nível de taquitismo. Eu quero inclusive escrever um verbete só sobre isso, que é a pessoa justamente chegar na sua programação existencial ou no seu grupo devido à condição de taquitismo. Se a gente for levantar aqui como as pessoas chegaram na concessologia, são de diferentes formas. Um foi pela religião, o outro foi um amigo, o outro foi o namorado, a namorada, o outro foi porque estava buscando alguma coisa mesmo, o outro foi por acidente, e por aí vai. Mas você vai ver que intimamente há uma manifestação desse taquitismo. A pessoa estava buscando, estava procurando, e ela sabia que faltava alguma coisa. Então é interessante da gente ver. Obrigado. Tá? Oi. A última linha é a fatologia, a depreciação das habilidades, aptidões e potencialidades a partir da estagnação existencial na robex. Desculpe. Fala um pouquinho para mim sobre essa depreciação das habilidades. Ah, tá. A depreciação das habilidades, aptidões e potencialidades a partir da estagnação existencial na robex. Você conhecer uma pessoa na juventude, aquela pessoa, um talento, ela é brilhante, uma série de aptidões, pode ser intelectuais, parapsíquicas, diferentes, às vezes comunicacionais, e aquela pessoa, ela acabou ficando numa condição de robotização, ela não priorizou o aspecto evolutivo. você encontra anos depois com ela e identifica que aquilo, aquele brilho que a pessoa tinha, aquilo que ela chamava atenção, aquela, vamos dizer assim, desenvoltura numa determinada área, em função de ela não ter priorizado, não ter desenvolvido ou aplicado aquilo, aquilo meio que atrofiou. Entende? Atrofiou. Aquela, a pessoa que era, tinha uma cadeia, tinha uma possibilidade enorme do ponto de vista intelectual, ela ficou na mesmice. Então, meio que atrofiou aquela condição, em função justamente dessa estagnação. Isso é muito mais fácil de você identificar com pessoas, às vezes, até que, se você lembra aí dentro do seu círculo social, que começaram com você na Conceiciologia já há alguns anos, e não continuaram. E aí você reencontra com essas pessoas e você vê que elas estão na mesma. Elas não desenvolveram os mesmos trafares, as mesmas piadas, os mesmos approachs, entende? Não, é, o túnel do tempo, não houve nenhuma renovação, mudança, nada. voz, na Terapeuticologia, página 22, você fala em autoproexoterapia. Existe, assim, algum conjunto, assim, de, algum procedimento, algum conjunto de, de etapas que traduzam essa autoproexoterapia? A gente pode falar, sim, inclusive, esse é um tema, também, de um verbete que eu quero escrever. É isso que eu acho, eu ia te falar isso. que eu faço falta, tá fazendo falta aí. É, é, tem, a gente já abordou um pouco aqui, tem muita, muita implicação da pessoa, quando ela está na ProEx, do efeito positivo que isso faz na saúde da pessoa, certo? Então, a autoproexoterapia teria relação justamente com isso. A relação, por exemplo, ProEx e bem-estar, pra gente pegar um aspecto. Mas, de procedimento, dentro que você está perguntando, a primeira coisa que a gente vê é identificação da ProEx. a auto-identificação proexológica. Esse seria um primeiro passo, a gente pode falar em relação à autoproexoterapia. A partir do momento que a pessoa identifica ProEx dela, aquela condição de vazio existencial, falta de sentido, isso começa a dissipar, não tem mais razão de ser. E veja, aparentemente, as pessoas acham, ah, eu já estou aqui na Conceciologia, estou voluntariando, sou professor, e em tese já estaria tudo sendo realizado. Só que, é muito comum, e eu falo isso, porque a gente atende muita gente, a maior parte são pessoas da própria CCCI, pessoas, às vezes, que são voluntários, que são professores, às vezes, até professores itinerantes, mas não estão satisfeitos com a sua realização. E aí, sabe por que? Por que que chega nessa condição? o que a gente observa é, está faltando a pessoa assumir aquilo que é o diferencial dela, aquilo que é a especialização dela, aquilo que é o que a gente chama, que agora, e esse eu já estou escrevendo o verbete, que é a sua identidade interassistencial. Então, você tem hoje na Conceciologia, pessoas que são consciencioterapeutas, tem outras que são parapedagogos, tem outros que são invexólogos, tem outros, por exemplo, meu caso, o caso do Il, proexólogos, e por aí vai. Agora, você tem um grande percentual dentro da Conceciologia, mesmo aqui na Cognópolis, que a gente não sabe o que que a pessoa é. Ah, ele é voluntário lá, não sei da onde. Então, a identidade interassistencial é o que que você é sinônimo? Você é sinônimo de que? As pessoas vão associar você a que? Então, isso é muito importante, isso vai fazer um diferencial, quando a gente fala dar aula, escrever verbete, escrever artigo, tudo vai convergir para essa identidade interassistencial. O seu parapsiquismo vai desenvolver em relação a isso, a sua GESCOM, ou as suas GESCOMs, ou mega GESCOM, vão ser dentro dessa temática, os convites vão aparecer para você participar de eventos, de congresso, de curso, em função da sua temática. você vai ter uma equipe extrafísica de amparadores de função mais contínua em função da sua temática. Os assistidos vão vir até você a partir do momento que você define uma identidade interassistencial. Então, isso, a primeira etapa rosa dessa autoproexoterapia inevitavelmente passa pela identificação. A segunda, que é quase que imediata, mas não é a mesma coisa, é a assunção, que a pessoa pode identificar conforme aquele problema que a gente falou e não assumir. Então, é identificar, assumir, assumir implica justamente começar a realizar. Aí, é decorrência natural essa autoproexoterapia. Esse é o algoritmo aí. É, você pode até ajudar a gente nesse sentido. A inicialização, a identificação e o critério de parada é a identificação interassistencial. Como é que é? Repete, por favor. A inicialização do algoritmo é a identificação da Proex. E o critério de parada é a identidade interassistencial que você falou. Aí, daí para frente, já está pronto. É. Obrigada. Professor López. Ok. A respeito de gerenciamento de riscos da Proex, essa informática foi formulada a lista de possíveis seguros Proex. A gente trabalha com esse conceito também de seguro ou salvaguarda da Proex. Existem alguns que a gente pode colocar de uma forma geral. É claro que vai depender também de cada pessoa, de cada personalidade e a Proex correspondente. Mas, existe algumas salvaguardas. Nós utilizamos, recomendamos às vezes para algumas pessoas a técnica da âncora proexológica. O que seria a âncora proexológica? É a pessoa criar determinadas atividades ou compromissos que vão fazer com que a pessoa se mantenha no holopensene de ponta, por exemplo, da Conscienciologia. Exemplo, a pessoa tem uma tendência a se envolver, a se enrolar muito com a questão profissional. Então, ela acaba se envolvendo muito com os aspectos profissionais, quando vai ver, ela acaba saindo ou minimizando muito o voluntariado, não consegue acompanhar a tertúlia, não consegue fazer cursos, porque ela está envolvida com mestrado, trabalho em si e por aí vai. Então, um exemplo da âncora proexológica seria a pessoa estabelecer que ela vai estar três dias, se ela está aqui em Foz do Iguaçu, três dias na tertúlia. Ela coloca isso dentro da sua rotina. Isso seria um exemplo de âncora. Associado a esse conceito também, é o que nós chamamos de mínimos existenciais. A pessoa tem que ter claro para ela quais são seus mínimos. Então, por exemplo, a pessoa estabeleceu que o cuidado consoma três vezes na semana, no mínimo, menos do que isso ela não se permite, ela vai fazer atividade física. Um outro exemplo de mínimo, todo dia ela pratica TENEPS, a própria técnica já exige isso. Outro mínimo existencial, a pessoa, ela vai estabelecer para ela que vai escrever um verbete por mês. esse é o mínimo existencial dela, ela estabeleceu isso. Nos 700 experimentos, o professor Waldo coloca lá que o desafio do inversor, um dos desafios, se eu não me engano, aos 40 anos, é ter uma página escrita por dia. Isso aí já, antigo, desde 94 está lá nos 700. Isso seria um exemplo de mínimo existencial. Então, jogar com isso ajuda na condição da salvaguarda. Isso eu estou falando de técnica, mas existem algumas mais amplas que a pessoa, ao fazer o planejamento, da vida dela, pode ter estabelecido. Exemplo, a pessoa tinha uma tendência muito grande ao belicismo. Então, ela planejou dela vir agora numa condição de um corpo feminino, que essa tendência, até certo ponto, seria um pouco minimizada, evitando, por exemplo, que ela seguisse uma carreira militar, porque se ela viesse como corpo de homem, a tendência, devido ao passado, do holopensene, ela acabar entrando numa auto-nimese. Ou, até uma etnia, pode ser uma condição de salvaguarda da prex. Recentemente, o professor Waldo até falou de um caso, aqui no círculo mental somático, da pessoa que mexeu com a política e decidiu, definiu, de vir nessa vida numa determinada etnia, no sentido de até minimizar muitas das coisas que poderiam acontecer com ela, devido ao seu temperamento. Então, veja, isso é uma salvaguarda na Proex. Professor, vamos. Pode falar. Não, você fala, faz a palavra. Na página 23, exterioriza a cirurgia, quinta linha, a síndrome do canguru, como ela é? Tipo, eu não sei muito bem. Qual que é? Eu não sei muito bem. explica para ele aí. Vou explicar para você. Ele é especialista, ele é psicólogo. Não no canguru. Ele é o canguru. A síndrome do canguru é um termo hoje utilizado na psicologia para aquela condição dos filhos que já têm uma determinada idade um pouco mais avançada, por exemplo, já estão com 30 anos e não saem de casa. Então, já alertando você, né, para não entrar nessa síndrome do canguru. Por quê? Você sabe como é que é o canguru, né? O canguru tem uma bolsa aqui, perto da barriga, onde o filhote pode ficar, dentro dessa bolsa. Ele carrega, às vezes, o filhote assim, não é? Então, essa é uma comparação que fazem daquele filho que ainda está na bolsa da mãe aqui, canguru, porque não sai da casa dos pais. Então, isso é o que é chamado síndrome de canguru. A pessoa já deveria seguir a sua própria vida, andar com as suas próprias pernas, mas já é um adulto que está em casa com a mamãe, arrumando a cama, fazendo café da manhã, aquela coisa toda. Quando você tiver 30 anos, nós vamos ver isso. Tá certo? E existe hoje... Até lá tem muito estudo para você pela frente. Tá bom? É. Tem uma derivação hoje da síndrome do canguru, que é uma outra síndrome, chamada síndrome da porta giratória. Então, vocês sabem, a porta giratória é aquela porta, né, que você entra assim e gira, e o banco, o banco, por exemplo, tem a porta giratória. O que é a síndrome da porta giratória? É a pessoa que sai de casa e depois volta. Então, ela saiu, lá pelas tantas, ela volta para a casa dos pais. Então, é a síndrome da porta giratória. Com esse problema hoje, atual, crise mundial, economia, tem muita gente que faz isso. Então, ela volta para a casa dos pais. Também não é o ideal. Obrigada. Professor Lodge, as consciex têm alguma forma de relação sexual? Tem, existe o... Não sei se ele está falando entre elas, né, ou se está falando com sim, mas existe o processo do congresso subtilis, que justamente aborda essa questão de assédio em função do aspecto sexual, devido à carência sexual que se mantém com determinadas consciex, e aí tem o processo energético com o conscins. Íncubus, súcubus, que vão abordar justamente essa condição do congresso subtilis, ou subtilis. Também, aí, entre as consciex, tem um processo de fusão de energia, mas não chegaria a ser a condição do ato sexual em si. Gostaria de saber quais seriam os sintomas mais claros e mais intensos que configuram a proexopatia. Poderia exemplificar? Bom, aqui tem 52 tipos de proexopatias. Eu acho que, de uma maneira geral, são aquelas patologias, como tem na definição, que vão implicar em algum desvio ou dificuldade na realização da programação existencial. E que tenham o seu conteúdo referente a questões do ponto de vista da vida, da existência como um todo. Então, é isso que a gente pode colocar como característica principal. Mas a definição, pelo menos, a gente tenta retratar bem esse denominador comum das proexopatias. Mas eu sugiro que veja a argumentação com a listagem de 52 tipos de proexopatias. Reparem que tem patologias relacionadas, quer dizer, foram diretamente da concessologia, mas tem patologias que estão estudadas também na psiquiatria e na psicologia. Mas que vocês vão ver que tem uma relação direta com o conceito de programação existencial. Sr. Valdo, existe destruição ou autodestruição inconsciente devido à má condução da proexopatia? Qual a melhor forma de tratamento? Com certeza existe. a condição, a pessoa, ela acaba desviando da sua programação existencial, às vezes ela não tem uma clareza muito evidente sobre isso, mas ela desvia, sim, e acontece muito. Muitas pessoas que não chegaram na concessologia, para a gente pegar o estudo de casos da concessologia, muitas pessoas que não chegaram, justamente foi esse desvio inconsciente, que é o contrário do que a gente estava conversando aqui com o Felipe do tactismo intermissivo. O tactismo intermissivo ele é inconsciente até certo ponto, porque a pessoa ela não tem ainda, ela não está lúcida para aquele processo, mas algo está levando ela para isso, então intimamente, internamente. Então há o tactismo intermissivo. Agora, o desvio pode acontecer também de maneira inconsciente. Agora, a remissão disso, o tratamento disso, é lucidez. a pessoa buscar ter um grau maior de alta lucidez. Professor, a cosmo-consciência tem algo a ver com merecimento? Ela sempre é patrocinada por amparadores? O que dizer dos iogos que conseguem manter-se nesse estado por vários dias sem interrupção? Aqui no Brasil, o mestre de Rose diz que muitas vezes está conversando com alguém e se a pessoa perceber, ele entra e sai de samadhi em questão de segundo por ato da vontade. É preciso muita energia para dominar esse estado? Escuta, esse processo de cosmo-consciência a gente tem que analisar primeiro o que é que venha a ser isso. A cosmo-consciência é suave estado de imaginação, processo do corpo mental que a pessoa arranja e ela se sente bem com aquilo. Mas, por exemplo, existe a mega-uforização e existe também a cosmo-consciência que é uma consciência cósmica que a pessoa se projeta pelo mental soma e ela tem expansão da consciência. E não tem nada desse negócio de um segundo ou qualquer coisa. Isso tudo aí são as tolices lá do processo do orientalismo. O orientalismo tem muita coisa boa, mas também tem muito processo infantil. Aquele negócio da barata que é a minha avó, cuidado com ela. Processos que a pessoa não sabe, por exemplo, o que é a pré-cundalina e o problema da energia que vem pelas plantas do pé e outras coisas nesse sentido. A mesma coisa é o processo do satório, do samadhi, que eles chamam o problema da explosão da kundalini. Nós temos que examinar o seguinte, a sua consciência, se ela tem lucidez, ela ultrapassa todos esses processos e ela pode fazer a expansão da consciência por si mesma sem necessidades amparadoras. Mas, o que acontece de modo geral é que a maioria não tem ainda a capacidade de chegar na cósmica e a consciência propriamente dita que nós estamos falando. Então, aí, ela é patrocinada sim por amparadores para a pessoa conseguir avaliar e entender o processo. Para chegar a isso, o melhor é fazer assistência. O orientalismo esquece muito o processo assistencial. Eles pensam muito em meditação, pensam muito em egoísmo, o mantra para se defender, etc. mas não pensa no processo da interassistencialidade. A interassistencialidade é a base da evolução da consciência cósmica. Agora, aqui, isso agora é com você. Vejo meu filho de 26 anos repetir situações vividas por mim, o que me traz de volta as angústias que senti. Como lidar com essa repetição? Pode ser evitada? O problema é que você está falando de outra pessoa. Outra pessoa a gente nunca pode falar totalmente, se dependesse só de você. Você está falando de repetição que me pareceu logo de cara é avaliar a condição de estigma grupo kármico. Até que ponto, eu não sei exatamente o que é, você não relatou, mas pode ter algum estigma dentro do seu grupo karma que está se repetindo. Agora, a melhor forma, pelo menos falando de uma maneira mais superficial, que a gente não tem assim a noção do caso, é o exemplo. É o exemplo. O que eu vejo nessas relações interpessoais, às vezes a gente se encontra numa condição da impotência da assistência, que é, você tem condições de ajudar a pessoa, a pessoa tem condições de mudar aquela situação dela, mas a pessoa não quer. Então, da sua parte, dê o exemplo e oriente, claro, e vamos ver, vamos ver o que que a pessoa pode, a partir dali, tentar mudar. Poderia ampliar na fatologia, página 17, segunda linha, a ideia de a violência gratuita acobertadora da ausência de sentido existencial? Sim. Alguns estudos relacionados à delinquência juvenil, relacionado ao processo até de agressão, de vandalismo, participação em gangues e tal, associaram justamente à questão da falta de sentido ou propósito de vida dos jovens dentro dessa condição. Então, muitas vezes a pessoa, ela vai tentar escapar do vazio existencial através da violência. Essa violência, ela pode se manifestar em dois sentidos. A heteroviolência ou heteroagressão ou a autoagressão que é chegando no paroxismo que é o suicídio. Então, é uma forma da pessoa lidar com o vazio existencial. Quem assistiu aquele filme O Clube da Luta, ali, que é bem patológico, aquela condição do Clube da Luta, as pessoas não têm um sentido na vida. Não têm um vazio. E aí, lidam com esse vazio justamente tentando utilizar a agressão, a violência. A gente vê muito isso. Professor Lógico, qual a explicação para a dissonância entre a realização e o que for objeto de planejamento antes da ressona? Quais os fatores de maior relevância que influenciam nessa desconexão? Bom, o primeiro fator é planejamento não é garantia de realização. Se fosse, nós não teríamos que nos preocupar com a realização da ProEx. então, planejamento, na hora que a gente está na intermissão, elaborando a programação da vida, aquilo é potencial. Agora, a execução, ela vai se dar podendo corresponder ou não. Devido a quê? Devido a o que se chama de liberdade. Como nós temos o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio permite tanto a gente tentar realizar a nossa programação existencial, quanto também a gente não realizar essa programação existencial. Então, esse é o primeiro fator. Planejamento não é garantia. Não é garantia. Agora, em função disso, elementos práticos que acabam dificultando, às vezes, a correspondência, um é do grupo dos fatores intraconscienciais. Às vezes, tendências da pessoa, trafares, dificuldades íntimas que prejudicam a execução da programação existencial. e outros são fatores externos, obstáculos, dificuldades. Nós trabalhamos um conceito dentro da proexologia, nos cursos da Apex, que é do campo de forças existenciais. Até que também vai, pretendo aqui fazer o verbete. O campo de forças existenciais são justamente as forças que a pessoa vai mapear favoráveis à consecução da proex, e aí essas forças são tanto intraconscienciais quanto extraconscienciais, as forças contrárias, que são intraconscienciais e extraconscienciais, e as forças neutras, que nem contribuem, mas também não prejudicam. A partir do mapeamento dessas forças, a pessoa vai traçar estratégias para obter o êxito na programação existencial. professor Lodge, existe alguma relação entre a síndrome do medo do sucesso e a síndrome do sucesso? Como combater a síndrome do medo do sucesso? Existe alguma técnica específica? Olha, em relação à primeira são duas perguntas aí juntas, em relação a essa relação, conexão entre síndrome do sucesso e síndrome do medo do sucesso, eu particularmente não faço uma associação direta. A síndrome do sucesso eu vejo como uma outra linha, são outras características. Agora, para tratar a questão do medo do sucesso, eu vejo que o caminho é a pessoa tratar o medo de assumir responsabilidade. No final das contas, o medo do sucesso ele se dá devido ao medo de assumir responsabilidade que a pessoa tem. Ela não quer pagar o preço e quando a gente fala pagar o preço não quer dizer que seja algo sofrido, mas a pessoa não quer assumir a responsabilidade ou a consequência pelos seus atos em relação ao que ela tem que fazer. E isso também caracteriza e pode ser uma estratégia para combater um alto nível de egoísmo. Às vezes a gente vê a pessoa ah, eu não vou dar aula porque eu tenho dificuldade de falar em público. Ah, eu não vou escrever artigo ou livro porque eu não me comunico bem. Mas o foco da pessoa ainda está nela própria. Na hora que ela tem o foco nos assistidos e aí é um outro paradoxo, né? A pessoa ela tem que sair de si ou seja ir ao encontro dos assistidos para ela se encontrar. Esse é o paradoxo da identificação da ProEx, né? A pessoa sai de si para encontrar a si mesma que é justamente sair de si no sentido de ir rumo ao assistido para encontrar a sua função o seu papel. Na hora que a pessoa faz isso ela não vai ter medo do sucesso porque o objetivo dela não é o sucesso pelo sucesso em si é pelo trabalho ou a responsabilidade que ela tem com os assistidos. Professor Valdo no vermelho do dicionário aqui no na página 22 no segundo parágrafo eu falei na sexta linha o senhor comenta ali o que faz mais adoecer as pessoas é a questão do egocentrismo infantil, né? E a laterologia assistencial escancara a evolução geral. Você poderia ampliar essa parte aí da laterologia com a questão de sair do egocentrismo? Eu já toltei nesse assunto aí antes. O problema todo é o seguinte quando a pessoa ela começa a fazer assistência aos outros com calma ela então começa a ampliar toda a clientela que ela vai atender. Então ela invade o grupo karma o grupo evolutivo dela aquelas pessoas que tem. Com isso ela começa a ter uma noção mais ampla do problema evolutivo. Ela sai daquele micro-universo consciencial pequeno que ela se conservava se mantinha para uma visão mais panorâmica aquilo que eu chamo de cosmovisão da situação evolutiva. E isso ela chega na evolução geral. ela então vai reconhecer a existência da condição de mini-peça do max-mecanismo ela vai então entender os processos do mental soma ela vai querer aplicar o problema da saber distinguir entre o que presta e aquilo que não presta que é esse processo de distinção das coisas mais sérias e com ela e com isso ela rompe os limites do processo dela anterior aqueles limites ainda egocêntricos infantis e ela caminha para a abertura da cabeça dela a transafetividade entra aí o processo da auto-taquitimia entra aí enfim um alto discernimento mais amplo pelo que eu entendi aqui o ápice da laterologia seria o que a gente conhece hoje a consex livre né pois é você veja bem eu digo aqui a lateralidade é a imagem mais adequada do infinito do indefinido e do ilimitado a pessoa tem que saber o que é que ela precisa para colocar essa lateralidade na vida a laterologia demonstra a infinidade potencial a infinitude potencial da liberologia pessoal ideal é a abstração infinita quando a gente fala em campo energético basicamente o campo energético ele se comporta com essa natureza o campo energético é você que domina a energia não tem inteligência por si ela é dominada por alguma inteligência então você cria os campos esse campo então se você tem inteligência você domina aquilo perfeitamente melhora tudo o alto terceiro da gente deve ser o melhor que a gente pode ter e o melhor que a gente vai se sentir também agora veja sentir o seu oro pensene você se sentir bem confortável lá dentro não quer dizer um processo apenas egoico mas é um problema de produtividade então por exemplo se você consegue fazer um oro pensene que você se sente bem e ele é fecundo ele é fecundante ele é produtivo ele constrói você caminha mais rápido no processo da evolução a dispersidade aparece o problema da semiconsexualidade aparece a evoluciologia aparece e por aí vai professor por que que o nome é laterologia então onde que vem isso? é um processo lateral não é aquilo a pessoa às vezes ela está focada só no egoísmo dela ela tem que olhar para baixo para cima para esquerda para direita para frente para trás enfim ela vê o entorno dela para ver a lateralidade agora outra coisa nós não vivemos sem lateralidade se uma pessoa se concentrar em si mesma ela vai se intoxicar isso é que é o processo por exemplo o autismo é uma intoxicação é uma patologia se fosse bom a pessoa permanecer só nela entende? não precisava de ter companhia evolutiva no entanto a companhia evolutiva ela é indispensável ela é inafastável não tem jeito de você ficar fora disso então nós evoluímos em grupo além de evoluir individualmente nós evoluímos em grupo e outra coisa você não pode deixar o seu povo do grupo para trás você tem que recorrer tem que caminhar porque esse ajudado você tem que ajudar eles então isso tudo é muito sério a lateralidade está aí todo lado agora leia as duas páginas direitinho para você entender o detalhe está certo? eu falei sobre esse verbete que é difícil porque esse tema não é muito tratado agora você falou em vários verbetes que você vai escrever você falou uns quatro ou cinco aí nós esperamos mais cem está certo? beleza obrigada as pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença 19 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online hoje temos cinco recados Cecília de Internacional do Voluntariado e Congraçamento da CISES Alexandre Debate C.A.E.C. Patrícia Segundo Simpósio do ECP2 Nilsa Precocidante Parapsítica Weber Primeiro Congresso de Tenepsologia e antes os Amigos Enciclopédia boa tarde pessoal nosso recado é para todos que estão aqui presentes os tereotertulianos que o programa Amigo da Enciclopédia ele precisa e necessita de se expandir e nós estamos tendo dificuldade para manter o programa porque muita gente não renovou tem mais de 60 assinaturas nos últimos meses só em dezembro vence 80 assinaturas muitas pessoas que frequentam aqui diariamente não são amigos então aqueles que puderem estiver dentro da sua condição financeira do seu planejamento aproveitar o fim do ano dezembro no seu balanço para renovar assinatura no prazo não atrasar muito tá certo fazer a sua adesão você concorre a prêmios aí no final vamos sortear no final do mês por exemplo uma vaga no décimo balanço décimo primeiro balanço existencial e também uma vaga no curso assistência do destino também durante a semana do balanço no carnaval e para quem renovar no mês de dezembro nós vamos sortar uma belíssima máquina de fotográfica aí moderna e semiprofissional então nós convidamos você a renovar a sua assinatura muito fácil basta ligar ou passar na recepção de SIAEC você faz isso em poucos minutos obrigado nós temos uma mensagem do conselho de intervoluntariado da Unicim nome também do dia internacional do voluntário dia 5 de dezembro que foi essa semana eu vou ler uma mensagem fazer um convite o voluntário de modo geral é força interassistencial o voluntário intermissivista é força interassistencial tarística multidimensional a gente gostaria de dar os parabéns a todos que contribuem para a Conscienciologia e são voluntários fazer um convite especial a quem ainda não é voluntário para se engajar nas atividades e a todos os presentes para degustar um mimo gastronômico ao final aqui da tertúlia na saída do tertuliário obrigado então pessoal nós temos duas oportunidades de congratular nesses dias agora próximos então primeiro é hoje que a Unicim está ofertando em nome do Conselho de Intervoluntariado para comemorar o dia 5 de dezembro que foi quarta-feira o Dia Internacional do Voluntário então na saída todos podem degustar um sorvete com salada de frutas delicioso e nós teremos outra oportunidade que vai ser o nosso congraçamento que entre inúmeras atividades teremos semana que vem eu quero destacar o convite para o jantar que nós precisamos dê confirmação até quinta-feira de quem vai participar por isso é importante que comprem os convites vai ser um jantar dançante no Rafaim da BR começando às 20 horas sem horário para terminar para todos nós congraçarmos aí no dia 15 de dezembro então os convites eles estão à venda com o Marcelo na Unicim com a Vivian que está aqui com a Judite com a Silvana e a Priscila no IPC então vocês podem já começar a adquirir os convites o quanto antes quem ainda não adquiriu para participar desse jantar no sábado que vem e agora então sorvete com salada de frutas na saída do Tertuliarium muito obrigada e feliz dia internacional do voluntário Pessoal boa tarde a todos estou aqui para convidá-los para o debate que eu vou conduzir agora às 15 horas com o tema instalação de campos da Conscienciologia o debate vai ser aqui do lado do restaurante do CEEC no salão de debates a nossa ideia é discutir questões como grupalidade convivialidade reurbanização e também algumas ideias que nós estamos planejando para o campus da Assinvexas então todos os tertulianos e teletertulianos que tiverem condições de se dirigir aqui ao lado do restaurante do CEEC agora 15 horas nós estaremos conduzindo esse debate obrigado boa tarde a todos boa tarde a todos a ASSIP convida os tertulianos e teletertulianos para o curso precocidade parapsíquica que será realizado dia 5 e dia 6 com a professora Carla Juliane aqui em Foz do Iguaçu este curso possibilita o aluno identificar e compreender as manifestações parapsíquicas desde a infância e os reflexos dela na adultidade os principais tópicos são relações lupocármicas paragenética e ressoma lembranças de vidas passadas bloqueios parapsíquicos na adultidade e assumindo parapsiquismo interassistencial as inscrições que alguém que tenha interesse as inscrições podem ser feitas por e-mail na CIP arroba CIP ou fazer as inscrições também pelo telefone 210021421 repetindo 210021421 obrigada boa tarde a todos em nome do IIPC eu gostaria de convidá-los para o segundo simpósio das equipes do ECP2 o simpósio vai acontecer no último final de semana deste ano sábado e domingo nos dias 29 e 30 de dezembro serão palestras conferências debates a respeito do voluntariado no ECP2 dos efeitos interassistenciais do ECP2 e vamos contar também com a presença da equipe do Acoplamentarium explicando sobre a pesquisa de campo no Acoplamentarium para fechar nós teremos a apresentação pública do programa de aceleração da desperticidade informações pelo e-mail ecp2 arroba e ipc.org obrigada boa tarde a todos gostaria de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos a participarem do primeiro congresso internacional de tenepsologia e quinto encontro internacional de tenepsistas este será o primeiro congresso sobre a temática da tenepsologia após sete anos de realizações do fórum da teneps esse curso esse congresso também será transmitido online pela internet então os participantes que não puderem estar em Foz do Iguaçu podem participar fazer sua inscrição e participar pela internet mais informações podem entrar em contato com a recepção do CAEC no 4535252652 ou pelo e-mail caec arroba caec.org o congresso vai acontecer dos dias 17 a 20 de dezembro muito obrigado o verbete da manhã é neocidadania proexológica especialidade proexologia autora professora Maria Cristina Nievas obrigada e boa tarde a todos